Fecho os olhos e te vejo Como um anjo descendo do céu Parece um sonho, mas quando eu te beijo Te sinto no mesmo mundo que o meu Não imagina a minha boca sem teu beijo Nem imagina o meu corpo sem teu toque Vem e mata o meu desejo Porque eu, porque eu Mesmo cego, consigo desenhar os teus traços Mesmo surdo, consigo ouvir os teus passos Mesmo mudo, consigo dizer eu te amo Mesmo cego, mesmo surdo, mesmo mudo Os teus olhos têm magia Magia que me faz viajar A tua voz me arrepia E até de dia me faz sonhar Não imagina a minha boca sem o teu beijo Nem imagina o meu corpo sem o teu toque Vem e mata o meu desejo Porque eu, porque eu Mesmo cego, consigo desenhar os teus traços Mesmo surdo, consigo ouvir os teus passos Mesmo mudo, consigo dizer eu te amo Mesmo cego, mesmo surdo, mesmo mudo Mesmo cego Mesmo surdo Mesmo mudo Mesmo cego, mesmo surdo, mesmo mudo Mesmo cego, consigo desenhar os teus traços Mesmo surdo, consigo ouvir os teus passos Mesmo mudo, consigo dizer eu te amo Mesmo cego, mesmo surdo, mesmo mudo Consigo desenhar os teus traços Consigo ouvir os teus passos Consigo dizer eu te amo Mesmo cego, mesmo surdo, mesmo mudo